Foi lá no bairro do Geisel e um homem morreu. João Tiago tem os detalhes desse caso. A marca da freada do ônibus mostra a violência da batida. O motociclista morreu na hora. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Augustinho Fonseca e Dr. Manuel Lopes de Carvalho, na divisa entre Geisel e Água Fria, na zona sul de João Pessoa. O motorista do ônibus permaneceu no local para dar a assistência necessária. Já requisitamos ao BPTRAN para que fosse feito o teste de bafômetro do motorista. Na vítima vai ser feito o toxicológico, isso é o normal, isso é de praxe, vai ter que ser feito o mesmo. A Polícia Civil investiga o que teria causado o acidente. E a gente traz agora uma novidade da Operação Fantômica.